Fala pessoal, sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais, e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Estou aqui hoje no Vale Concursos, para falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no concurso. Eu estudei bastante, fiquei um ano e cinco meses estudando, boa parte, fiquei só estudando, abri mão de muita coisa para estudar, e acompanhei o Vale Concursos aqui desde o início, sempre assistindo às aulas, fazendo questões, assistindo à revisão com os professores, isso me ajudou muito a conseguir ser aprovado. E se eu passei, você também consegue passar, basta esforço, dedicação e contar com a ajuda certa na sua trajetória. Com toda certeza vai ser um grande sucesso. É isso aí pessoal, só para finalizar aqui, quero reforçar com vocês que aqui no Vale Concursos vale a pena. Fala guerreiro, guerreira, seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concursos, meu nome é Vonis Waison, e vamos falar aqui sobre essa situação do concurso da Guarda Civil de Santa Luzia, aqui de Minas Gerais. Como você pode ter visto aí, a prova foi adiada, pois é, a prova agora acontecerá no dia 22 de janeiro de 2023, praticamente dois meses você terá mais aí para continuar estudando, mas infelizmente nem tudo são flores, né? Como você pode perceber, são datas onde acontecerão várias outras provas aí também de carreira policial e da segurança pública. Exemplo, Guarda Municipal de Ouro Preto, Bombeiro aqui de Minas Gerais, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar do Ceará e entre outros concursos aí. Infelizmente, nós, como concurseiro, você está aí, né, Mercê, enquanto nós tivermos uma lei para regulamentar essas situações, inclusive prazos para avisos de adiamento, onde você tem aqui, foi avisado, né, menos de um mês, menos de 30 dias antes da prova, essa alteração, isso aí pode ter causado danos a algumas pessoas pelo fato de que talvez quem não mora em Santa Luzia teve que reservar hotel, adquirir ali passagem, tudo isso aí gera gastos para o concurseiro, tá? Então, como você pode ver aí, deixa eu mostrar pra você o documento, tá? Nós temos aqui o documento publicado pela Indepac, tá? Onde o próprio Prefeitura Municipal avisa sobre essa alteração, foi publicado ontem, tá? Juntamente com a quantidade de inscritos. Então, como você pode ver aí, nós temos aqui, nós temos aqui essa mudança aí, né, para o dia 22. A prova iria acontecer agora dia 6 de novembro, mas, né, infelizmente aí temos essas notícias. Inclusive, sobre o aulão, né, às vezes você tá aí se perguntando, vou, e o aulão, né, nós íamos fazer o aulão de véspera, aí em Santa Luzia, tá? O aulão de véspera aí em Santa Luzia, ele vai acontecer, o pessoal já tá empenhado em olhando aí para alteração, né, no próximo dia, que vai ser no dia 21, um dia antes, vai continuar sendo um dia antes, mas a gente vai manter você informado. Então, não se preocupe aí sobre isso, a gente vai informar você sim, beleza? Então, pessoal, essa aí é a situação. Lembrando que não adianta, não tem mais inscrição, tá? Não adianta você querer correr e se inscrever. Tá aí o prazo, tá correndo aí para você recorrer de indeferimento, pessoas que tiveram, né, o pedido de inscrição especial e tal, mas, né, nós temos essas situações. Deixa eu mostrar para você, então, vamos falar sobre a questão do número de vagas, né, desculpa, do número de inscrito. Nós tivemos as solicitações aqui, o documento vem bem detalhado, tá lá no site da banca, tá? É, sobre as inscrições, o número de inscritos total, nós tivemos aqui, né, de 7.678 pessoas, incluindo aí tanto a masculino e o feminino, deficientes, também está tudo incluído aqui. Então, você tem aqui 5.993 homens, tá? E mulheres, foi aí na faixa de 1.600 e pouco. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, né, está aqui no documento, rapidinho que a gente pega. Vamos lá. Está acabando aqui, ó. Opa, aqui, ó. Então, nós temos aqui, feminino no feminino, 1.685 candidatos inscritos. Fazendo aí, pegando a quantidade de inscritos, tanto na ampla concorrência, ou para deficientes, tá? Qual que vai ficar aí a média de candidato por vaga? Na ampla concorrência masculina, nós teremos 48 candidatos por vaga. Então, você vai concorrer, né? Aí, você tem 47 contra você, contando você, é claro. Então, 48 candidatos por vaga na ampla masculina. Na ampla feminina, já cai para 32. Então, são 32 candidatos, tá? Femininos para cada vaga, beleza? Já para deficiente, no masculino, são 3 candidatos por vaga. E no feminino, não chega a dar, né, dar aí 0,75 candidatos por vaga. É isso aí. É o cálculo, né? É matemático, não tem jeito. Então, é um concurso que chegou a quase 8 mil inscritos dentro aí do esperado, né? Talvez esperava-se até mais, mas pelo fato de ter outros concursos aí acontecendo aqui em Minas Gerais, isso faz com que as pessoas mudem um pouco o ritmo. E nós temos, então, essas situações, né? Como você pode ver, essas mudanças podem prejudicar muitas pessoas, mas muitas outras pessoas também ficam felizes por ter mais tempo para se preparar, né? Lembrando aqui que você que precisa se preparar, que no Vale Concurso, você terá aí... Nós temos aqui a apostila, você pode ir à apostila física. O curso, você pode adquirir aí a assinatura mensal para você estar fazendo as suas revisões, assistindo algum conteúdo que você estava ruim, beleza? Tem também vagas, ainda há vagas, tá? Na revisão de vestido, restam aí menos de 20 vagas. O pessoal já tinha me passado aqui, menos de 20 vagas ainda na revisão. É o último lote, então você pode estar adquirindo a sua se você não adquiriu. E sobre essa situação aí, não se preocupe que o pessoal vai acertar certinho aí sobre a nova data para essa revisão. Porque o interessante é a revisão ocorrer um dia antes ali da prova, né? Não faz sentido ser agora, em novembro, já que a prova não vai acontecer mais em novembro. E aí, pessoal, nós também temos o curso de questões. Se você quer praticar questões, quer resolver questões, adquira o curso de questões aí do Vale Concurso. Você, além de ter ali as questões comentadas em vídeo pelo professor, tem questões comentadas em PDF e, é claro, os simulados. São um pacote de seis, é um pacote de seis simulados, onde você vai estar estudando de acordo com a banca, a Indepac, e tudo aquilo está sendo exigido no edital, tá? Tudo isso que eu falei está aqui na descrição desse vídeo. Você pode estar dando uma olhada. E, é claro, meu amigo, venha para o Vale, o curso que vale a pena. Nós estaremos aí trazendo mais informações para você. Vamos estar te apresentando qualquer alteração, qualquer mudança, tá? Você também pode estar falando com o pessoal aqui no atendimento, beleza? Então, fica com Deus. Um abraço. Bora estudar, tá? E se você for recorrer aí da questão de deferimento, da inscrição, por algum motivo especial, está no prazo ainda, tá? Então, show. Tamo junto. Bora passar na guarda municipal aí de Santa Luzia. Valeu! E aí E aí E aí E aí